Bom, bom dia! Acabamos de acordar, são 9 da manhã, já nos trocamos e agora vamos tomar café. Aquela mãe protetora que passa protetora até no cabelo do filho, é a situação. Está um dia gostoso, está um dia quente, não está aquele solão, talvez fique mais tarde. Está um dia com dinossauros. Um dia com dinossauros, está um dia muito delicioso. E ainda tem grúzio. E olha quem estamos vendo à nossa frente. E ainda tem grúzio. Essa parede é diferente. Oi, Minnie! Oi, Minnie! Adoro café da manhã aqui. É gostoso, né? Sim, eu vou fazer muitos sanduíches de carne. É, você vai fazendo um por vez e vai comendo. Vamos, Minnie. Tá bom, vai. Onde a gente tomou nossa sobremesa ontem, né? Já estamos na piscina. O neném já deu até um pouco de sono. Eu trouxe as nossas duas boias de flamingo, a da Bela, que é pequenininha e é enorme. O rapaz disse que vai encher pra mim. Vamos ver. Os dois meninos já estão ali naquela piscina. Porque essa daqui não é que ela é gelada, mas... Ela é gelada. Ela não é gelada aqui na do meu prédio, né? Ela só não é tão quentinha e gostosinha quanto essa. Mas olha que relax. Eu quero que a Bela ficasse nos flexinhos ali, ó. Os pequenininhos, ó. A Loila. Cadê a Loila? Loila disse que você lava a Lanza. Não é? Deixa eu ver essa manchila da Lanza. Olha, o moço tá levando nossas boias pra poder... Encher. Encher. O Bernardo tá comendo seus sanduíches de carne. E os passarinhos ficaram picando. Vamos mostrar essa bermuda, que eu acho que essa bermuda... Sei lá, acho que a próxima viagem já é do Vini, Samia. Né? Meu, os dois estão com o protetor, mas dá uma agonia esse sol, essas pessoas brancas. Olha o sono. Você tá bem bronzeada. Eu sou bronzeada. Que dia gostoso de praia. Cadê o calçulão? Eu postei foto de stories do Vinicius com esse cabelo. A melhor pergunta foi, ele pintou o cabelo? Não, não, não. É o pintor não. É o efeito. É o efeito. É um filtro do Snap aqui ao vivo pra vocês. Melhor, eu recebi um monte de ele... Ele pintou o cabelo? Eia, eu... Olha o meu look. Foi pop, né? Ó. Boa tarde, cara. Boa tarde. Mas eu só venho, olha ele, ele... Vamos lá, velho. Vem, vem comigo. É uma bombinha. Vamos com o Tarim. Tem alguém que tá morrendo do sono e não dorme. Explica pro pessoal. Isso, faz de nada. Os meninos acabaram de ir ali no caiaque, ó. Aquele pessoalzinho ali de azul são os dois. O bebê calminho, fazendo sua cavação. E a neném que não dorme. Você tá no WhatsApp aí, Bela? Mãe, esse é um prego muito, muito antigo. Cuidado que deve estar enferrujado, né? É pra mim o telefone? Alô? Ô, papai do céu, hora da Bela dormir. Falei, papai do céu. Oi, Vini, deixa eu ver. Onde tá a becê no Vini? Que lindo. Ai, que delícia. Quem tá tomando a cerveja pela primeira vez? Dá o cerveja pro B, Bela. Esse é o da Bela de abacate, que era o meu. E o do B é de uva. Então, a delícia? Tá muito gostoso. Que gostoso. Aqui, ó. Agora sim. Boia de Flamengo e a Lista, a Bela e a Samia. Calma que eu vou virar pra vocês. Pronto, quem tá na água? Tronto, que Bela. Mãe, ela adora mergulhar isso. Isso é Niki. Isso é Niki. Ela vai, ela vai, ela vai, que vai, né, Bela? Ah, Bela! Bela! Esqueceu. Bela, despegada. Ah! Posso tirar, já capim? Não, tá? Não, agora não. Vai. Ai! 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 Eu e o Vinny viemos conhecer a sauna. Olha que imagem bonita que tem essa sauna. Que é bem aqui, ó. Na piscina. Agora eu já tenho propriedade para falar do hotel. Gente, é muito gostoso. As crianças ficam levemente entediadas porque de final de semana comum não tem recriação. Todos os cidades que a gente foi tinham recriação todo final de semana, né? Uma coisa também bem legal é que ele pode estar super lotado, como ele está hoje, está com essa ocupação 100% e a situação de vazio. Ele é bem grande que as pessoas ficam dispersas. E por ter a praia, então não fica todo mundo em piscina, fica o pessoal aqui na praia também. Ah, eles não têm sistema de pensão completo, então você não vai conseguir pagar um valor. E almoçar também, o sistema de pensão deles é café da manhã e jantar. E aí almoço eles servem aqui nesse restaurantinho aqui que é do hotel também. E aí você paga a parte ou se você quiser, você sai do hotel e tem no condomínio que também tem um lugar para você poder comer. É bem mais em conta, mas tem esse porém de não comer aqui dentro. Ah, vocês viram que as crianças foram no caiaque? Se a caiaque é vontade... Assim, no geral, é uma delícia, altamente recomendável. Dá muita vontade de vir aqui sempre, porque é bem gostosinho. Mesmo que é longe de São Paulo, mas é um paraíso, assim, é bem gostoso. Estou bem feliz. Estou lesadinha agora porque eu estou com remédio na caixola de São Paulo, tipo, mas é bem gostosinho. Isso eu já comentei com vocês, mas essa praia que fica aqui, ela é meio que particular, assim, é do hotel, então fica um monte de cadeira disponível, você tem que se preocupar com cadeira, com guarda-sol, com aqueles guarda-sóis ali, tipo, de coqueiro, de palha ali, um charme só, uma delícia. Agora, eu e a Bela, a gente almoçou, a gente está indo para o parquinho. Viemos hoje de novo para o parquinho aqui do lado, no condomínio, e esse tem cheio de tobogãs. Esse tem cheio não, esse é cheio de tobogãs. Você vai, bebê? Vem! Vem! Você vai no escorregador? Vem! 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 Está um pouquinho de medo, né? Não vou! Ai, que corajosa! Vem! Ela quer ir sozinha, essa buzada. Vem! 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 Vamos na outra? Vem aqui, bebê. Vem ali com ela, no azul. Vamos lá! Vamos lá! Ai, que emoção que eu senti! Com ela! Que desceu, meu cabelo! Cabelo! Ah! O túnel! Uh! Cadê a dela? Vai lá, vai! Vai lá, vai! E aqui tem o cantinho da massagem. Aqui ficam as macas. E olha aqui que gostoso! Olha que delícia! Top, né? Eles estão ali brincando, né? Olha aqui, bebê! Fala oi, pessoal do YouTube! Oi, pessoal do YouTube! A gente está andando de caiaque! Estamos andando de caiaque! Como vocês estão podendo ver! Estava andando de soco! Eu queria tanto! Fui assim... Ah, tadinho! Vá! Não vou ser a chata do rolê, né, bebê? Hum! E agora estamos aqui nesse caiaque. Aqui está uma delícia! Vamos ver como é encostar nessas bolotas! Estamos em alto mar! Vamos ver uma baleia! Três golfinhos! E um tubarão! Ah! Meu Deus! Olha a barbatena de um tubarão! Bernardo! Aqui é uma bola! Aqui é uma bolota vermelha! Está só fazendo drama! Olha! Olha! Uma nêmona! 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 Ah! Que nojo! Cara, a gente nunca tinha visto de parco uma coisa dessa! Uma nêmona! Uma nêmona! Uma nêmona! Olha! Olha! Olha que da hora, cara! Vai tirar foto logo! Eu estou filmando! Melhor ainda! Bela! 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 Vai mergulhar! Vai mergulhar! Mas foi muito rápido! Ah! Que bonitinha! Ah! Nossa! É! 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 Não pode desesperar! Não pode desesperar! Quê cease da ficar, filha! Já! Aí está! Claro! Ah! Uau! Ai! Uau! Uau! Tenta- Everest! Boa! Ai, que gatinha! Esse vestido aqui foi a irmã do meu pai que fez pra Bela. É a primeira vez que ele a usa. Olha que bonitíssimo. Nasceu meu vestido de veinha. Deixa eu ver a Bela veinha. Todo mundo já tomou banho, já se trocou. Como vocês viram, a Bela tá com o vestidinho muito do fofinho. E agora tô aqui amamentando ela nesse lugar aqui, ó, delicioso. A Bela mamando, que delícia de ter ter. Não é gostoso mamar? Eu achei tão legal, é que ela tá entendendo já as situações. Que eu coloquei o vestidinho dela e não coloquei a fralda. Tava ali me trocando ainda, ela começou a pegar a fralda da gaveta, eu não me toquei. Aí ela agachou e fez xixi, ela tentou me avisar e eu não dei bola. Achei muito fofa, ela já entendendo. Tem que estar jantando sozinha. Hoje tem um buffet ali de saladas, aqui tem sopa e pães. E aqui tem uma gatinha jantando. Olha, pessoal, carne pra vocês. Olha que gastronomia mais linda, gente. É um risoto de limão siciliano com franguinho. E o meu é uma batata gratinada com um filé mignon e um molho roti. Delicioso. Bela beijoqueira, pessoal. Cadê a Bela beijoqueira? Eu e a Bela vamos filmar a frisinha do hotel pra vocês. Senhoras lindas, que sorrisos. Enorme, arrumadinha. É uma bananeira com uma banana, com um espelho. Vou colocar fermento nos meus pés. É uma bananeira com muita boa ideia, colocar fermento nos pés. Olha como é primo. Cadê o Bernardo? A calmaria da família. Ali, ó. Olha, gente. Ele é muito tranquilão, cara. A gente vai dar tchau pra vocês por hoje. Mas tentem só ouvir esse som. Roda onde que é, ó. Na praia. Cara, é uma delícia dormir com esse som. Mas dá um medinho, sério. Eu sou meio medrosa, né? Sabe o que tá aparecendo? Sou meio cabelo. Agora tá aparecendo a minha cara. Eu sou meio medrosa? Então, ontem à noite, a cada um, eu pensava assim, meu, acabou. Eu pegava a mão do Bernardo, assim, eu apertava, tipo assim. Eu nem sentia. Eu pensava assim, meu, vamos morrer de tsunami, engolir. Porque uma onda mais nervosa engole a gente, né? Eu sou muito dramática, né? Mas tudo bem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã tem mais vídeos no hotel. E amanhã é mesclado. Hotel com rotina de casa. Porque a gente chega pra nossa casinha amanhã. O Bê quer mostrar pra vocês como ele fez desenhos lindos. São as espadas. Gente, olha esses desenhos do Bernardo. Ele é um artista, né? Tchau. Até o vídeo de amanhã. Tchau, 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 tchau.